Ouvimos e lemos Ouvimos e lemos relatórios da fome O caminho da injustiça, a linguagem do terror Ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar A bomba de Hiroshima, vergonha de nós todos Reduziu a cinza, a carne das crianças Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Da África e Vietnãm, sobe a lamentação Dos povos destruídos, dos povos destroçados Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar E no terceiro mundo Nos campos e na rua A luta continua A luta continua Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Nada pode apagar O concerto dos gritos O nosso tempo é O nosso tempo é O nosso tempo é Pecado organizado O nosso tempo é Pecado organizado Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar